Música Eleições 2016 A Diagrama Publicidade divulgou nesta terça-feira nova pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Balneário Camboriú. A pesquisa foi encomendada pelo Clique Camboriú. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que, levando-se em conta a margem de erro, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. Confira os números. Na pesquisa espontânea, Fabrício Oliveira tem 36%. Pavão tem 27,1%. Jade, 14,8%. Ozawa, 3,8%. Não Sabe e Não Respondeu, 11,2%. Ninguém Branco ou Nulo, 7,1%. Já na estimulada, onde as opções são apresentadas em um disco, Fabrício Oliveira tem 36,5%. Leonel Pavão, 28,9%. Jade, 16,2%. Professor Ozawa, 3,8%. Não Sabe ou Não Respondeu, 7,9%. Ninguém Branco ou Nulo, 6,8%. A pesquisa completa você encontra no Clique Camboriú, o portal de notícias de Balneário Camboriú. A diagrama entrevistou 661 eleitores de Balneário Camboriú entre os dias 22 e 23 de setembro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Se me compl�ar na Justiça Eleitoral. Errou 685,6. Febuja mug 360,8. Errou 686,7. O Toro da Cora. O Toro da Cora do Pai. O Toro da Cora, O Toro da Cora. O Toro da Cora